Bom, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Livre Com Vencimento. Hoje falaremos sobre o contrato de transporte de coisas, que é o terceiro vídeo da série dedicada ao contrato de transporte. O contrato de transporte regulado pelo Código Civil, na sua modalidade, transporte de coisas, ele vai abarcar não somente o transporte, de objetos pequenos, que podem ser transportados por motociclistas, por exemplo, até objetos muito maiores, que têm que ser deslocados por veículos de maior porte. E a primeira das questões que o Código vai trazer sobre essa modalidade contratual é a importância do chamado conhecimento de transporte. O conhecimento de transporte é um documento muito importante no contrato de transporte de coisas porque ele é emitido pelo transportador quando dá assinatura do contrato, conforme o artigo 744 do Código Civil, com duas finalidades. A primeira delas, limitar a sua responsabilidade de transportador ao valor constante naquele documento. Então no chamado conhecimento de transporte é informado o que está sendo transportado. E nesse sentido, se o transporte tiver algum problema, o transportador só vai responder pelo valor da descrição do objeto descrito no conhecimento. Como também, este documento dá a quem o estiver portando o direito de receber a mercadoria. Então o transportador chega no local contratado e ele vai entregar o bem a quem estiver portando aquele documento. Isso é relevante porque isso dá agilidade ao transporte de coisas. Não está preso o transportador a ter que entregar o bem somente àquela pessoa que o contratou ou somente à pessoa indicada por quem o contratou. Não, ele vai chegar no local e quem estiver com o conhecimento em mãos, ele está apto a retirar aquele objeto. Isso, portanto, faz com que os bens possam ser negociados mesmo enquanto estão sendo transportados. Alguém vende um bem para uma pessoa que está em outra cidade. Alguém de Belo Horizonte, por exemplo, vende um bem para alguém que está em São Paulo. O transportador vai levar esse bem para São Paulo, ele emite o conhecimento de transporte, entrega ao contratante, que remete o conhecimento para a pessoa de São Paulo, que é quem vai receber esse bem. E enquanto o bem está sendo transportado, essa pessoa de São Paulo pode simplesmente revender esse objeto e para habilitar que a outra pessoa possa recebê-lo, basta ele endossar o conhecimento de transporte. Então, é uma regra bastante interessante que dá um grande dinamismo nas negociações em torno de objetos que estão sendo transportados. Segundo o artigo 743 do Código Civil, a coisa que está sendo transportada deve ser muito bem descrita no conhecimento, porque isso é um direito do transportador. Não apenas porque isso acaba, como a gente tratou no tópico anterior, limitando a responsabilidade do transportador, é muito importante para ele. Se ele tem que transportar uma caixa, por exemplo, ele não sabe o que está ali dentro, a descrição feita por quem o contratou dá ao transportador a ideia do nível de responsabilidade que ele tem ali naquele caso. Ele não está... Claro que ele vai ter o mesmo cuidado, se for um bem valioso ou não, mas isso tira do transportador a surpresa de um dado momento dar um problema no transporte e ele ficar sem ter ideia da indenização que ele tem que pagar por aquela caixa que ele não sabe o que tem dentro. Tendo ele esse direito assegurado pelo Código Civil de ter o objeto bem descrito, então ele já tem uma ideia de até onde vai a sua responsabilidade caso alguma coisa aconteça. Mas não só por isso. A coisa tem que ser bem individualizada, porque ainda segundo o Código Civil, o transportador tem o direito de recusar o transporte caso a coisa for de transporte proibido ou de comercialização proibida, bem como o transporte ou comercialização for irregular. O que seria irregularidade? Um bem que até pode ser transportado, pode ser vendido, mas com uma documentação que não está disponível naquele momento. Então, seria o caso, pode o transportador recusar nas coisas de transporte ou comercialização proibida ou transporte ou comercialização que naquele caso esteja sendo, esteja se mostrando irregular. Bem como pode o transportador recusar o transporte de objetos que ponham em risco outras pessoas ou o próprio veículo. Se o contratante não cumprir essa obrigação, que é um direito do transportador, por outro lado, uma obrigação do contratante, se o contratante não cumprir essa obrigação de descrever em detalhes e de forma verdadeira o bem que está sendo, o objeto que está sendo transportado, o transportador tem direito a ser indenizado pela inexatidão dessas informações. Claro, se ele tenha sofrido algum dano com relação a isso, se ele acreditava estar transportando um objeto inofensivo, e na verdade ele era perigoso, por exemplo, e veio o transportador a sofrer um dano, por não saber o que ele estava transportando, dadas informações falsas ou inexatas do contratante, ele tem direito a ser indenizado. Mas ele precisa ajuizar a ação num período decadencial de 120 dias contados da data em que as informações foram emprestadas. O contratante, segundo o artigo 748 do Código Civil, ele tem o direito de, mesmo depois de iniciar o transporte e até o momento em que a coisa é entregue ao destinatário fixado, mudar de ideia, desistir do transporte ou trocar o destinatário, avisar o transportador que a coisa não tem que ser entregue mais em São Paulo, por exemplo, mas sim agora em Porto Alegre. Obviamente, se o contratante fizer uso dessa prerrogativa, ele tem que pagar as despesas decorrentes dessa desistência ou dessa modificação de destinatário, além das perdas e danos que o transportador conseguir demonstrar que ele teve com isso. O artigo 753 do Código Civil vai tratar da impossibilidade ou longa interrupção do transporte. Por que a estrada está obstruída? Há uma greve de controladores de voo, por exemplo? Ou seja, o transportador não tem como finalizar o transporte, porque é impossível a ele, ou até será possível daqui a algum tempo, mas naquele momento o transporte teve que ser interrompido. Então, esse artigo vai dizer o que deve o transportador fazer e a regra é que ele deve, imediatamente, quando identificado a impossibilidade ou a interrupção do transporte, deve procurar o contratante, desculpa, o remetente, que na verdade é o contratante, claro, e obter dele instruções sobre o que fazer. Enquanto o contratante não disser ao transportador o que fazer, ele deve zelar pelo bem, inclusive respondendo por algum perecimento ou deterioração enquanto ele aguarda as instruções do contratante. Bom, a gente pode pensar, mas e se o contratante não der essas instruções? Pode acontecer, o transportador entra em contato, não consegue achar o contratante. O que fazer nesse caso? Bom, aí as possibilidades mudam se essa interrupção ou a impossibilidade do transporte decorrer de culpa do transportador ou não. Por exemplo, ele não pode mais transportar porque ele estava transportando por caminhão e ele acidentou, fez uma manobra errada e o caminhão agora estragou e bateu. Então, esse transporte está, pelo menos, temporariamente impossibilitado por culpa do transportador. Neste caso, ele deve depositar a coisa, ele tem que deixar o bem a ser transportado sob os cuidados de uma outra pessoa. Esse depósito tem que correr às expensas do próprio transportador e sob a sua responsabilidade e ele só pode vender esse bem se ele for perecível. Então, é um transporte de tomate, por exemplo. O transportador sabe que aquilo ali, o tempo que ele vai ficar parado, aqueles bens irão perecer. Então, ele primeiro coloca esses bens sobre a guarda de alguém, contrata um depositário e já providencia a venda deles, já que eles são perecíveis. Se os bens não forem perecíveis, ele só cuida de contratar um depositário que, volta a dizer, é o próprio transportador, nessa hipótese, já que a impossibilidade decorreu por culpa dele, é o próprio transportador que vai custear esse depósito. Agora, se o problema não decorreu de culpa do transportador, problema externo, a estrada rompeu, ou um bloqueio da estrada por outras pessoas, e o transportador não obtiver instruções do contratante, nesse caso, ele vai depositar os bens também, ele vai contratar um depositário, ou ele vai vender os bens, mesmo se não forem perecíveis, e o dinheiro, fruto dessa venda, ele entrega ao contratante. Nessa segunda hipótese, nas quais a impossibilidade do transporte não decorreu da culpa do transportador, quem vai custear esse depósito é o contratante. Mas lembrando que o transportador pode optar por vender o objeto que está sendo transportado, e remeter ao contratante somente o dinheiro obtido com essa venda. O transportador tem que entregar o objeto transportado para a pessoa indicada pelo contratante, ou para quem exiba o conhecimento de transporte. Essa pessoa é indicada pelo contratante, ou aquela que porta o documento, o conhecimento de transporte, ela tem que verificar a integridade da coisa no exato momento em que ela é entregue. Se ele deixar para conferir a coisa em outro momento, ele recebe o objeto, e vai conferir em outro dia, em outro momento, ele não tem do que reclamar. O código que vem muito claro a esse respeito. A conferência tem que ser no exato momento da entrega. A única ressalva que o código faz é se houver alguma deterioração parcial, ou mesmo se o problema não puder ser perceptível à primeira vista. Vamos imaginar que o objeto é um eletrodoméstico. O eletrodoméstico, se ele está em perfeito funcionamento, isso não dá para ser verificado naquele exato momento. Talvez o defeito ali, ele demanda um tempo ainda para surgir. Então, nessas duas situações, se a deterioração, se o problema ali do objeto for apenas parcial, ou não for perceptível à primeira vista, aí quem recebeu tem 10 dias do momento do recebimento para poder denunciar ali esse problema e exigir a indenização, ou o que quer que seja. Também esse prazo é decadencial. Mesmo, segundo a hipótese, ultrapassados os 10 dias, já não há mais direito de nada reclamar. Bom, essas eram as regras gerais do contrato de transporte de coisas, e com isso a gente finaliza a nossa série de aulas sobre o contrato de transporte. Espero que você tenha gostado desses três vídeos. Se eles lhe foram úteis, lembre-se de clicar no botão de curtir e de se inscrever aqui no canal. Muito obrigado, até a próxima.